Secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Jorge Lima, em São Roque. Principal tema da agenda, o desenvolvimento da Rota do Vinho. Ao vivo, Nicole Bonetti. Você tem informações pra gente aí ao lado do secretário? Boa tarde. Boa tarde, Barazal. Boa tarde a todos que nos acompanham. Isso mesmo, estou aqui com o secretário. Nós estamos aqui em São Roque, no roteiro do vinho. Nessa reunião que fez parte da agenda aqui do secretário. É um encontro de empresários pra discutir medidas de desenvolvimento pro roteiro do vinho. Essa reunião que discutiu capacitação profissional, empreendedorismo local e desenvolvimento regional. Esta é a primeira vez do secretário aqui no roteiro do vinho. Ele veio conhecer, então, pra conseguir levar, trazer, na verdade, inovações e medidas aqui para a região. Sobre isso, eu converso, então, com o secretário Jorge Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. O secretário, uma boa tarde ao senhor. Primeiro, o senhor pode explicar pra gente o que foi essa reunião? Olha, nós temos uma determinação do governador Tarcísio de Freitas de olhar São Paulo por regiões. Tanto que nós estamos montando 16 colisões empresariais, respeitando as 16 regiões administrativas. Dentro de cada região aqui, por exemplo, pertence a Sorocaba. Dentro de cada região, a gente está com a visão muito de olhar o micro, o polo, qual é a vocação da cidade. Então, por exemplo, São Roque hoje, eu conheci São Roque quando eu vim aqui, 22 anos atrás, por causa da pista de esqui. Mas eu nunca soube, como eu estou te falando, como cidadão, que tinha uma rota tão linda, tão bem preparada do vinho, como esta. Acontece que ela cruza com um programa nosso, que nós vamos lançar, o governador Tarcísio deve lançar na terceira semana de julho, ou a última semana de julho, um programa de capacitação, um programa de lançamento que a gente está chamando de Wine of the List. Mas é lógico que nós vamos falar, achar um nome nacional para isso. Mas é transformar São Paulo num roteiro de vinhos, interno, regional e externo. São Paulo hoje tem mais ou menos 265 vinícolas. Ok, mas se você pegar, tem 20 vinícolas hoje premiadas internacionalmente. Então, nós temos capacidade de montar um polo similar ao que tem no sul. Porque nós já temos a premiação, já temos lugares como esse, completa o roteiro. Aqui recebe 25 mil pessoas por final de semana, são 52 estabelecimentos. A cadeia está toda montada, entendeu? E a gente tem uma parceria muito forte, tanto com a Secretaria de Agricultura, como com a de Turismo. Nós estamos todos juntos nesse projeto, que é o Luceno e o Antônio, que são dois amigos. Então, a nossa ideia é lançar um roteiro de vinho em São Paulo, mas para levá-lo ao pantamar de disputa com o Rio Grande do Sul e internacionalmente também. Porque nós já somos premiados para isso. Então, a reunião com eles aqui foi muito boa, teve participação de 8 das 15 maiores. E a gente está discutindo isso. Primeiro, nós vamos discutir como nós vamos desenhar esse programa acoplado aos outros. Então, nós já marcamos uma reunião para a primeira semana de julho. Esse tem um, vamos dizer assim, um dever de casa da parte deles, uma nossa. Então, a gente deve estar na primeira semana de julho com isso. E, efetivamente, devemos lançar o programa, se Deus quiser, na terceira semana de julho, na última semana de julho. Então, é algo meio imediato, né, secretário? É para agora, praticamente, para este ano, próximo semestre aí. Esse governo nosso, ele é caracterizado pela rapidez, né? Vocês estão vendo, não dá para esperar. Eu acho que tem esse potencial. Ele gera essa oportunidade de desenvolvimento regional, de empregabilidade. E a capacitação nós vamos fazer juntos. Hoje, nós estamos muito preocupados em capacitar localmente. Você fala assim, você vai em Limeira, não tem motorista. Você vai em Franca, não tem calçadista. Você vai em Ribeirão Preto, não tem gente da construção civil. Nós temos que começar a capacitar localmente. Aqui, por exemplo, nós estamos discutindo uma forte capacitação turística. Você tem um roteiro montado. Os números são impressionantes, né? São 25, repito, são 25 mil pessoas. Por final de semana, quando tem feriado, sobe o pico, 25 milhões de garrafas produzidas. E esses 52 estabelecimentos, você tem desde o comercial, restaurante, restaurante de alta qualidade, eu vi. Então, se o roteiro está montado, ele tem 25 anos que ele existe. Nós precisamos acoplar ele a um programa maior para dar fomento. E aí vai entrar a Desenvolve, está comigo, que é o Banco de Fomento. Vai entrar os programas da Secretaria de Turismo, que está com o Lucena, os que estão com o Antônio. Porque a gente quer a cadeia completa. A agricultura tem que entrar justamente para o desenvolvimento de uva local. A gente não vai importar uva de lugar nenhum. Nós queremos a cadeia integrada e inteira. Então, eu saio daqui muito feliz, sabe? Tanto pela reunião, e o lugar é lindo, gente. Pode visitar, que o lugar é lindo. Secretário Barazal, tem uma pergunta lá no estúdio para o senhor. Um abraço ao secretário. Um abraço ao secretário. Um abraço, você, Nicole, mais uma vez. E avise o secretário aí, para ele levar a mensagem, se não tiver programado ainda, para o trem São Paulo-Sorocaba passar aí, viu? Ter uma estação aí, por causa desse objetivo de ampliar, realmente, é a questão do turismo e do desenvolvimento, não é? Secretário, o Barazal está mandando um abraço para o senhor primeiramente e dizendo para o senhor sobre o trem Sorocaba-São Paulo, para que tenha uma parada aqui. O que o senhor acha? Olha, nós começamos assim, no nosso programa de governo, que esse trabalho é brilhante que o Benini está fazendo, que é o nosso secretário de PP, que é um fera. E nós estamos desenhando esses projetos todos. O que a gente já sabe? Nós vamos ter São Paulo-Campinas, que é o primeiro que a gente lançou e vai até novembro. Depois nós temos três, que é São Paulo-Sorocaba, São Paulo-São José e São Paulo-Santos. Então, esse primeiro modelo, ele comanda os outros. Quando chegar no de Sorocaba, normalmente a gente pensa sempre assim, ter um direto e um parador, né? Você faz essas duas conjunções. E aí vai ser importante essa discussão. Eu acredito que, início do ano que vem, feito o primeiro processo, que nós estamos aprendendo também, né? Que é a primeira grande PPI que está sendo feita no Brasil, de trem metropolitana. Uma inovação do governador Tarsísio junto com o Benini. Os dois são feras. Mas eu acredito que há essa conjunção. Nós temos um defeito do mundo de não usar ferrovia e não usar metrô e não usar rodovia como se usa no padrão europeu e mesmo asiático. Você olha bem, aeroportos não. Qualquer aeroporto grande que você for do mundo não tem uma loja da Prada, não tem uma loja de Rolex, ou seja, alto padrão para o cara consumir. A mesma coisa acontece com a parte ferroviária. Nós temos que criar bolsões de desenvolvimento, porque ele é um desenvolvimento. Então, você tem que ter, tanto como tem na Europa, você tem o Via Rápido, que você faz o trem de velocidade, como você tem os paradores, que a gente chama. Então, eu acho que no momento vai ter que olhar realmente aonde tem potencial turístico ou potencial de desenvolvimento econômico para você fazer as paradas. Barazal, conversamos então com o secretário de desenvolvimento econômico do estado de São Paulo, Jorge Lima, e agora eu volto com você no estúdio. Obrigado, 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 viu? Obrigado, secretário. Realmente, você viu aí a palavra do secretário, não está definido ainda se vai ter uma parada em São Roque, mas isso vai ser amplamente debatido, com certeza. Até porque o projeto não está pronto, não é? Tá certo? Tá certo?